Verdadeiro All the single ladies All the single ladies All the single ladies All the single ladies Sempre toca com a música All the single ladies El 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 O que they and I wait. Ao vencer, ladies. Ok, hold on one second, hold on. Segura um pouco, espera um pouquinho. Não, Tiffany, not yet, please. Pera aí que a gente vai descer, pera aí Pera aí, eu vou só Olha a minha pulpa, que que você fez Isabel, estamos esperando você Lia e Isabel Ok, no próximo casamento, Isabel Max Ok, calma, calma, tipo, hein, pera um pouquinho Nada de danar bem mal, hein, que isso não é de Deus Não, ensaia, ensaia, faz o teste Um, dois, faz o teste, tipo, hein Um Obrigada einmal O que é isso? O que é isso?